Como você encontrou a casa? Realmente precisa de uma rearrumação? Eu acho que o Eikasa não vinha num bom momento, porque o ministro da competição estava numa posição cômoda. A gente sabe que o futebol é dinâmico, isso acontece. Infelizmente para nós, nós chegamos e conseguimos participar de um jogo importante que foi quando a Feste conseguiu vencer. E agora, chegando aos pouquinhos, conhecendo o grupo, procurando conhecer as pessoas que trabalham aqui para poder juntar todos os conhecimentos possíveis para nos adequar rapidamente e poder trabalhar e colocar em casa as suas melhores condições para fazer um bom problema. Até porque faltam ainda quase 20 dias para o carrilista do campeonato. Claro, essa pausa foi benéfica da nossa equipe e a gente espera ter o máximo de informações, tanto físico de jogadores como os outros que chegaram aqui que não participaram. Para a gente ter uma análise, fazer uma análise melhor do grupo ao grupo, saber a tira que nós necessitamos, que precisamos entrar para poder aumentar a nossa capacidade dentro da competição. Porque é uma competição difícil, uma competição onde você não pode passar em nenhum momento e você tem que estar preparado para poder passar por cima das dificuldades. Você ofereceu logo na sua chegada aos técnicos, alguns torcedores, não contra o diretor, não contra jogadores, também não contra o professor da comissão técnica, mas contra alguns membros, algumas pessoas da diretoria. Assusta, Paulo, esse impacto nesse primeiro contato de mesmo esse time fora das mãos, abaixamentos, uma vitória importante, mas olha lá a impressão. Eu acho que o futebol, você está sujeito a esse tipo de manifestação, eu acho que cabe ter um pouco de tranquilidade. Como eu disse, antes eu estava em casa em uma situação ruim, que era na zona de abaixamento e tudo isso vem acontecendo devido ao início da temporada, em algumas situações que não cabe a mim poder falar nada em relação a nenhuma situação, porque estou chegando agora, estou chegando de uma forma tranquila, procurando conhecer o clube, conhecer as pessoas e fazer o meu trabalho. Então acho que o torcedor tem direito, a gente respeita, mas o meu pedido é um pedido de compreensão, um pedido de credibilidade. Eu acho que o ICASA, a instituição está acima de qualquer um, acho que nós temos que juntar todas as forças possíveis, dar as mãos mesmo, tanto a gente aqui dentro, o clube, as pessoas de fora, para unirmos e ter forças de uma competição tão importante e a grandeza que é o ICASA dentro dessa competição. Está voltando esse ano, é um ano de afirmação, um ano difícil. O ICASA estava numa Série C, aonde não merecia estar pela sua grandeza, merecia realmente da Série B para cima. E o nosso trabalho tem que ser em conjunto, ninguém consegue nada sozinho. Acho que o torcedor é importantíssimo para nós nessa caminhada, de encher o estádio, vim aqui para nos apoiar, para nos ajudar, para poder fazer o seu melhor junto com todos e tentar pontuar. E aí